O Machado O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco Madeira, gemelho e o cavaco Voou a madeira, gemelho e o cavaco Eu botei a saudade no preto Fiz tudo do jeito que faz pião duro Quando vi o abrir da porteira Já comi poeira no primeiro pulo Coloquei a rei na paixão Com a reda na mão eu cheguei a chibata Mas no amor não existe pião No pulo da paixão quase que ela me mata O Machado cortou, 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 cortou O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco O Machado cortou, 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 cortou O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco Madeira, gemelho e o cavaco Voou a madeira, gemelho e o cavaco Convidei um amigo pra irei uma pescaria lá no pantanal De tanto medo da mulher O coitado até ficou passando mal Preocupado com ele Eu pensei em uma solução pra evitar o perigo O amigo eu deixei em casa E levei a mulher para pescar comigo O Machado cortou, 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 cortou O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco O Machado cortou, cortou, cortou O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco Madeira, gemelho e o cavaco Voou a madeira, gemelho e o cavaco Eu vendi um canário que canta E um que não canta, eu vendi muito bem O que canta eu vendi por cinquenta E o que não canta eu vendi por cem Perguntaram qual a diferença Porque o que não canta teve mais valor O que canta pega a moda pronta Mas o que não canta é o compositor O Machado cortou, 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 cortou O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco O Machado cortou, 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 cortou O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco A madeira, gemelho e o cavaco O Machado cortou, 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 cortou O Solores correu a madeira, gemelho e o cavaco